Como diz o meu amigo pastor, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E tem mais, se Deus te chamou para estar por cima, então não decida estar por baixo. Se Deus te chamou para ser cabeça, então não decida ser cauda. Porque Deus não é homem para quem minta, nem filho do homem para quem se arrependa. Vamos confiar em Deus. E se você quer alguma coisa com Deus, faz o que você nunca fez, porque vai acontecer o que nunca aconteceu em nome de Jesus.